Me dá o horário 11 horas e 47, coloca a foto da Rayana aí, a Rayana lá do Alvorada, ganhou um par de ingressos do Cinemark. Rayana, até que eu fiquei bonitinha nessa foto, viu? O pessoal bate a foto tão rápido, me esquece que eu tô com o olho de peixe morto. Mas valeu, valeu porque você ganhou um par de ingressos do Cinemark, pode vir buscar e leva quem você quiser. Não se preocupa não, você só compra pipoca doce, que é ingresso, a gente paga. Então, 11 horas e 47 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, hoje vai ter um super jogo, jogo de vôlei do Brasil com a Holanda. A gente tá recebendo aqui o presidente da Federação Amazonense de Vôlei, o senhor Tadeu Picanço, que vai conversar com a gente sobre esse jogo aí, que tudo que tá acontecendo e principalmente, a gente vai ver junto, viu, presidente da Federação, a chegada dos jogadores, porque eles já chegaram aqui, tá tudo bem com o senhor? Muito bem, tudo tranquilo, uma expectativa muito grande pro jogo. Vamos ver como é que foi a chegada? Roda pra mim. Meia hora para a equipe brasileira desembarcar no Aeroporto Internacional de Manaus e essa turma não escondia a ansiedade. Ela deu carona pra gente, pra gente vir pra cá, que a gente vem toda vez que alguma seleção vem, a gente vem pra cá. Cláudia é veterana, já garantiu fotos com os jogadores quando eles vieram em 2007 por aqui. Ela até fez um álbum de fotografias. Muito bom, né? A gente já tá tão triste pela seleção de futebol, o vôlei tá dando essa alegria pro brasileiro. Quando a seleção chegou, 20 minutos depois do previsto, o assédio foi grande. Era autógrafo aqui, selfie ali. O que não faltou foi gente querendo garantir o registro com essa equipe de craques. Ah, pra gente é muito bacana, né? Eu não venho aqui desde 2007, quando a gente jogou uma Copa América e poder receber o carinho do público aqui é muito bacana. A gente sabe que é difícil da gente vir pra cá, fazer alguns jogos, principalmente com a seleção, mas espero que a gente consiga uma vitória e proporcionar essa alegria imensa pros amazonenses aí. Eu que não sou de perder oportunidade, tratei de garantir o meu registro também. Mas o assunto aqui é outro. Nesta segunda, a seleção brasileira enfrenta o amistoso contra a Holanda. E o que será que o comandante dessa equipe está achando da campanha este ano? Estamos acertando ainda algumas coisas para o Mundial e esse amistoso contra a Holanda vai servir muito pra gente ajustar cada vez mais a nossa seleção. A partida acontece nesta segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, horário em Manaus, na Arena Amadeu Teixeira. Os ingressos estão à venda das 9h às 18h na bilheteria do ginásio e na Academia Fórmula do Shopping Ponta Negra, das 10h às 21h. Os torcedores também poderão comprar no site www.tudos.com.br. Os valores dos tickets variam de R$ 50 até R$ 120. 11h50, a gente está aqui, como eu disse para você antes da gente chamar a reportagem, estava conversando aqui com o Tadeu Picanço, qual era a média de altura dos jogadores. Aí eu e o Ivan aqui no ponto, eu falei 1h90, o Ivan não, deve ser uns 2m. Você falou que quem tem 2,13? É, tem jogadores da seleção brasileira que tem 2,13. 2,13 metros. Tem o Lucão, que é muito alto, tem o próprio Wallace, que chega bem próximo de 2 metros. Então é uma média muito, muito alta. Ela cai um pouco quando você soma a estatura dos líbeiros, que são mais baixos. Mas se você coloca só os atacantes, tem o Éder, o Éder tem 2,06 metros. O Éder joga na Itália, já a temporada passada jogou na Itália. Então você tem, se tirando os líbeiros, a média dá em torno de 2,04 metros. Aí a gente reacende aqui aquela discussão que a gente teve um problema com um dos jogadores do time do Brasil, na Copa do Mundo, que chegou a alegar que estava tendo dores na lombar por causa da cama. Foi uma das alegações do técnico de saúde lá, do treinador, do preparador físico deles, que disse que ele estava tendo problema por causa da cama, por causa do tempo que estava lá, por causa da Copa, os 40 dias, e ele acabou tendo dores na lombar. Esses jogadores de 2,13 metros têm que fazer cama sob metida para poder ter um certo conforto para treinar descansado. É verdade. No CDV, que é o Centro de Desenvolvimento do Voleibol, onde eles treinam, onde eles passam uma temporada muito grande, se preparando para essas competições, então aquelas camas são especiais, são camas bem grandes. Já nos hotéis, a gente sempre busca um hotel que ofereça, pelo menos, umas condições mais próximas das necessidades deles. Então, a gente não tem tido problema, os hotéis de Manaus nos atendem muito bem, e a gente está preparando uma surpresa bem grande lá, que é um jogo de características fantásticas, de alto nível. Então, o público que for lá... Jogo com características olímpicas. Como? Jogo com características olímpicas. Sim, com certeza. Deixa eu só pedir para o pessoal mandar foto agora, porque a gente vai sortear dois nomes na lista, para quem está em casa, para poder assistir o jogo hoje de vôlei do Brasil com a Holanda. Então, manda foto agora, enquanto eu converso aqui com o Tadeu. Pois é, então... Jogo com características olímpicas, foi onde a gente parou. E os dois seleções estão no mesmo grupo do campeonato mundial, que começa agora em setembro. Então, além do Egito, além da França, Brasil e Holanda estão dentro do mesmo grupo. França também, né? Um jogo de campeonato mundial aqui em Manaus. Vamos antecipar um dos jogos da fase classificatória do Mundial. A França é a perreira no nosso jogo. A França hoje é considerada uma das grandes equipes do vôleibol mundial. Mas a gente tem hoje a Rússia, que veio com uma força muito grande. Então, o Brasil vai ter uns confrontos muito difíceis. Mas a gente acredita na característica do jogador brasileiro, né? Que é a criatividade, a velocidade, um passe muito bom, uma defesa boa. Então, o Brasil vence dessa forma. Jogando com característica própria contra os adversários, que são muito mais altos do que nós. São por causa da estrutura. A gente lembra... Qual foi o jogo, meu Deus? Eu acho que não sei se foi a França. A gente viu os nossos jogadores. O Neymar, no meio, assim, arrudeado por jogadores. Todos de o Neymar, acho que tem o quê? 1,70, quase 1,70, quase 1,80. 1,70 e pouco. E os jogadores de 1,80, 1,90 no futebol. E nós estamos falando do futebol, porque a grande diferença, o grande problema, quando a gente fala de altura no futebol, é na cobrança de falta. Porque o cara vai lá, sobe, pega a bola e não tem como passar desse paredão que é feito, né? Foi a Bélgica que eu vou estar me trazendo agora. No vôleibol, a estatura, ela interfere muito no bloqueio. Quanto maior o atleta, maior a possibilidade de você... O alcance de bloqueio e fazer uma proteção melhor para o sistema defensivo, né? Mas lá no meio, para levantar, para pegar... Mas o Brasil hoje tem uma característica muito, muito diferente de qualquer outra seleção. Joga com muita velocidade. A criatividade do jogador brasileiro, quando ele enfrenta um bloqueio muito mais alto. De explorar, de desviar, de colocar a bola. Então o Brasil joga em função dos seus adversários. Então o Brasil não conseguiu ser o melhor vôleibol do mundo à toa. Conseguiu fazendo exatamente isso. Criando uma escola própria. O próprio Renan, que vem da geração anterior, né? Que jogou, foi campeão, vice-campeão olímpico. Foi onde começou todo o trabalho do vôleibol brasileiro. Então ele conhece essas necessidades, sabe dessas necessidades e conhece a característica das outras equipes. Vai ser um jogo fantástico hoje. Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Dá mais vôlei. Vôlei dá uma tensão na gente. A gente, se a gente não tivesse o futebol no sangue, com toda certeza o vôlei estaria circulando na gente. Porque a gente é apaixonado por vôlei. Eu, quando tenho jogo de vôlei das meninas ou dos meninos, eu paro para assistir, já fico na torcida. E quando você fala aí dessa questão do bloqueio, é impressionante como realmente, tanto as meninas quanto os rapazes, quando eles veem lá que o cara está subindo, só faz jogar assim a mão, pá! E aí a bola dá a volta e cai. Não me interessa se tem o braço comprido, se está para encostar lá no fundo da quadra, não tem problema nenhum, não. Nós temos um atleta, o Wallace, que é oposto, que joga na saída de rede. Ele tem muito essa característica, né? E ele faz a mudança de ritmo de jogo dependendo do que ele encontra pela frente. Então é um jogador fantástico. Tem que ter essa adaptação, essa fácil adaptação, né? Tadeu Picanço, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Obrigado também pelo espaço. Faz o convite de novo para todo mundo, para comprar os ingressos, onde é que está vendendo? Pode falar, fica à vontade aqui com o Chicão. É, nós estamos convidando a população de Manaus e do Amazonas, né? Tem muita gente vindo no interior para assistir esse jogo. Nós vamos vender ingressos ainda, ainda tem na parte superior, nós vamos vender ingressos até o horário do jogo. Nós só temos, como eu falei ainda há pouco, o ingresso superior. Você leva um quilo de alimento não perecível e você paga R$ 50,00, que é a meia. Então, vá lá, compre, participe desse jogo, que vai ser algo inesquecível para quem for lá. E hoje nós temos o par de ingressos para quem está acompanhando o nosso programa da comunidade. 11 horas e 56 minutos, você que está acompanhando a gente, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui, Tadeu. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando, continua ligado aqui com a gente, que a gente vai trazer agora o Emerson Santos, com o nosso quadro Na Minha Casa Agora, que foi lá para o Alvorada. Roda para mim, Emerson. Oi, Márcia, tudo bem? Hoje tem um quadro Na Minha Casa Agora, com muitos prêmios da loja Variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar. E vem aí a loja lá na Compensa, para você fazer todas as suas compras. Tem o cartão Variedade Salmo 91, para você parcelar suas compras em até cinco vezes, sem juros. E eu estou aqui no bairro do Alvorada 1, na Rua 5. Os telespectadores do programa da comunidade estão aí. Tem mais telespectadores aqui, telespectadores que assistem o programa da comunidade, que estão ligadinhos aí no programa com a Márcia, a Lásmar, com muita informação. E olha, gente, já já vou mostrar para vocês, olha só o que teremos hoje no programa. É, deixa eu chegar aqui. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, irmã. Eu estou cansado. Eu vou sentar aqui, não, vou sentar aqui. Qual o seu nome? Tátia, Kedma. Hã? Kedma. Mas a senhora mora há muito tempo aqui? Mora. Há quanto tempo a senhora mora aqui no bairro? No início da Alvorada, desde o início da Alvorada. É, quantos filhos a senhora tem? Um. Um. Quantos netos? Cinco. Esse aqui é neto também? Neto. Qual o nome desse neto aí? Antônio. Antônio. E aí, Antônio, tudo bem? Sim. É vascaíno, é? Tem um bisneto também. Ah, já tem um bisneto. É o seguinte, minha amiga, você vende aqui, tem uma venda aqui, É, é o café da manhã. É o café da manhã. Como é o nome do café da manhã, hein? É o café da manhã. Hã? Como é que é? McDonald's aqui da Alvorada. Ah, entendi. Aí tem uma bananinha com café, vai muito bem. Aí, olha só, tem os kits. Quanto é esse kit aqui? Três reais, bem baratinho. Quanto? Três. Meu Deus, tá barato demais, gente. Eu vou levar uns dois, hein? Aí pro pessoal da equipe da produção. Olha que coisa bacana. Deixa eu ver. Aí tem um cafezinho aqui, né? Tem um café, tem um leite. Tem um leite, tem a tapioca. Faz na hora, não tem pronta. Faz na hora. Olha, bacana. Um freezerzinho aqui, né? Olha aí. Vende dindim aqui também? Tem dindim? Não vende, não, não, não. Ah, tem, mas não vende? Não tô vendendo, não. Ah, tá. Mas parece que eu vi dindim aqui. É dindim, tem refrigerante. Um dindim é meu, viu? Tá, dá bom. Qual o sabor lá do dindim? Buriti. Buriti. Eu gosto. Minha amiga, valendo um prêmio da loja Variedade Salmo 91, tá aqui o seu prêmio. Mas eu quero saber o seguinte, nós temos um programa, né, que tá sendo apresentado agora pelo meu amigo, né? E eu quero saber qual é o nome do novo apresentador do Boletim em Tempo. Bruno Fonseca. Tem certeza? Certeza. Será? É verdade. Mas é esse Bruno mesmo que eu conheço? É. Bruno, tá vendo, né? Quer mandar beijo pra quem, amiga? Olha, pros meus familiares. Aham. Tá bom? E pra Márcia, né, que tá te assistindo também, né? Isso, isso. Pode ser. Pode ser. Faz de novo, faz de novo. Qual o nome do apresentador, Bruno? Bruno Fonseca. Ganhou! Ganhou aqui um prêmio aqui da loja Variedade Salmo 91. Obrigado, tá? Obrigado você também, tá? Depois do vivo eu venho aqui tomar um cafezinho, tá? Isso, pode vir, tá? Tá bom, e separa dois kits pra mim que eu vou levar pro pessoal da produção. Olha o pessoal da construção, aí! Olha aí, Chicão! O pessoal da construção aí, tão enchendo laje nesse sol maravilhoso. E aí, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Frank Mascarenha. Frank Mascarenha. Tá certo. E eu vou chegando aqui, gente. Olha só, Chicão. Chega aí, chega mais, Chicão. Vai chegando. Deixa eu falar aqui com o Alexandre Mascarenhas, porque essa é a quadrilha Gaudi. Olha aí! Hoje, no programa da comunidade, no quadro Na Minha Casa, agora! Muita diversão aí. Olha aí, ó. Bacana! E as crianças, todo mundo aí. Vem comigo aqui, Alexandre! Olha aí o povo dançando. Olha aí! E deixa eu entrar aqui, rapidamente, aqui na casa do seu Alexandre. Qual é o nome desse aqui? Gaudina. Hã? Gaudina. E aí, Gaudina? Doida pra mim, pega. Morde! Morde! Não, né? Olha aí, ó. É! Olha que linda! É o mascote da quadrilha. É o mascote da quadrilha. É o mascote da quadrilha. Tá certo. Vamos lá, Alexandre, que eu tô sentindo o cheiro de comida, mano. E o cheiro de comida é comigo mesmo. Olha que bacana. Olha só. Olha aí. Nossa galeria de troféu, nossa quadrilha é uma das maiores quadrilhas do estado do Amazonas. Esse ano a gente sofreu uma grande injustiça e estamos aí na justiça, né? Mas o importante é que a comunidade participa, as pessoas estão brincando e não deixa morrer mesmo essa coisa bacana que as pessoas têm de se divertir, de dançar, né? Sem dúvida. E Alvorada é um dos bairros pioneiros no folclore, né? Aqui tem as maiores quadrilhas do estado do Amazonas. É um movimento o ano todo. A gente tem parceria com as escolas de samba, com os centros comunitários, né? A gente trabalha direto com a comunidade mesmo. Tá certo. Vamos já falar da quadrilha, mas deixa eu entrar aqui na sua casa aqui e tu sabe que eu vou pra cozinha, né? E a cozinha é onde é o meu lugar, né? Deixa eu chegar aqui. Olha, gente, cheiro de comida. Comida boa, hein? Vem cá, Chicão. Vamos lá. Nós temos aqui. Prepara. Nós temos aqui o macarrão, né? Um macarrão que vai ser temperado aqui também, né? Um cheiro verde. Nós temos um arrozinho. Olha esse arroz com alho, hein? Hum... Com ovinho frito, enfim. Aí nós temos a panela de galinha. Isso é caipida, não? Não, não, não. Olha o frango aí, ó. Frango de barba com batata. Olha só, gente. Tá começando. Tá começando. Daqui a pouco vai ficar pronto. E aí o feijão. Olha lá o feijão, Chicão. Olha aí. Que delícia, hein? Tudo isso no programa da comunidade. Opa, caiu a tampa aqui. Caiu a tampa. Meus amigos, só coisas deliciosas hoje aqui, né? Só tem coisa boa, tem ovos, né? O que mais? Preparar o lanchezinho. O que é isso aí? A gente vai fazer o... Você é macaxeira? Macaxeira. Ah, bacana. Fazer um salgado, né? Fazer uma coisa bacana. Meu amigo, é o seguinte. Valendo o prêmio da Loja Variedade Salmo 91, nós temos agora o novo apresentador do Boletim em Tempo. Qual é o nome dele? É o Bruno Fonseca. Mandar um abraço pra todos da Em Tempo, que tá aí na luta contra a corrupção. Parabéns, viu, Em Tempo? Vocês... Como é o nome do apresentador? Bruno Fonseca. Mostra, Chicão. Nome do apresentador? Bruno Fonseca. Aqui, ó. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo, que tá aqui o seu prêmio da Loja Variedade Salmo 91. Valeu, viu? Valeu, obrigado, ó. Parabéns, Salmo. Parabéns. Então vamos correr, vamos correr pra gente encerrar aqui com a quadrilha Gaudi, aqui do bairro do Alvorada. Deixa eu correr aqui. Já, já eu mando pra você, Márcia. Mas deixa eu mostrar aqui a quadrilha. Olha aí, ó. Vamos mostrar aí, ó. A quadrilha. Mais uma surpresa. São quantos componentes da quadrilha? São 80 componentes, são 40 casais, né? A gente começa a ensaiar em novembro, pro festival em julho. Maravilha. E os componentes são de outros bairros ou só da comunidade? Sim, sim, não. São de todo o Amazonas, na verdade. Tem gente de Santa Isabel, tem gente de Barcelos, que se preparem, venham pra cá. Tem São José, Jorge Teixeira, Alvorada, Abranjo e Moral estuda. Então pronto, Alexandre. Obrigado pela sua participação, tá bom? Eu que agradeço. Tá bom. Olha aí o nome da menina. Teu nome? Cailane. Teu nome? Virlande. Teu nome? Nathalie. E o teu? Stefano. Teu? Ana Linda. E ela. Qual o nome dela, gente? Qual o seu nome? Qual o nome dela? Luane. 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 Vem pra cá, Alexandre, gente. É nesse clima. Vou encerrando aqui o quadro da minha casa agora. Alexandre, um grande abraço. Tudo de bom. Márcia, volto contigo aí nos estúdios. Olha, não concordo. Bruno Fonseca já perdeu quase 10 quilos. Bruno Fonseca não está mais assim. Bruno Fonseca está andando assim, ó. Mentiroso. Mentiroso. Não, tá bem, não. Tá bem mesmo. Para. 12 horas e 4 minutos, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí não, que ainda tem mais sorteio do ingresso de cinema hoje. E ainda tem o nosso agora premiado. Fica ligado, daqui a pouco a gente volta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto